E aí pessoal, tudo bom? Eu sou o jornalista Silvio Menezes, ou Luquinha, como meus amigos me chamam, do canal Carro Arretado. Hoje, 9 de junho, quarta-feira, eu estou aqui em São Paulo, no interior de São Paulo, na pista de testes da Godia, para conhecer o lançamento da Volkswagen, que é o Taos, o novo SUV que a montadora está trazendo aqui para o mercado brasileiro. Só que, na verdade, eu queria mostrar, além do Taos, outros SUVs que a marca tem aqui. Vou dar uma circulada para que vocês possam ter uma noção melhor. Além do Taos, que está ali, que é o terceiro carro, que a gente vai chegar lá, ela já tem o Nivus, foi lançado aí há pouco tempo. Estou falando aqui carro na faixa dos R$ 100 mil, aproximadamente. Aí você já tem aqui o T-Cross, já ali perto da casa dos R$ 120 mil, passando um pouquinho, não é, Marco? Marco é um colega jornalista. E, enfim, a gente chega aqui ao Taos, que é um SUV mais encorpado, realmente que chega aí prometendo tirar o sono do Jeep Compass e também do Corolla Cross, que também foi lançado recentemente. Então, está aqui, essa é a arma da Volkswagen para quem quer um SUV e não gosta ou acha pouco ter um Nivus ou um T-Cross na garagem. Então, ele chega aqui com essa proposta. Esse carro, ele tem motor 1.4 de 150 cavalos de potência. Tem um apelo muito forte da questão da segurança. Muitos equipamentos aí, tecnologia, justamente para garantir, aqui ó, tudo aquilo que o consumidor necessita. Deixa eu ver se a chave está aqui dentro. Então, a gente vai poder, legal, mostrar essa tela que está aqui. Então, tá, deixa eu fechar. Você tem uma central multimídia aqui do outro lado, toda touch. Vocês podem ver, ó, de 10 polegadas. Esse carro, ele chega no mercado brasileiro custando aí 155 mil reais. Ele chega em duas versões. A primeira, 155 mil reais. A segunda, com 182 mil. E tem ainda uma série especial, que na verdade não chega a ser uma versão, e sim uma série especial de lançamento, de 191 mil reais. Esse carro aqui, ele tem como ponto forte, sistema de segurança. A gente viu há pouco um teste. Ele tem um detector de pedestres. O carro, ele tem sensores. Ele é andando. Se um pedestre atravessar na frente do carro, e o veículo tiver até 65 quilômetros, ele vai freando o carro, para, justamente, evitar ali a colisão, ou pelo menos diminuir ali os danos no possível atropelamento. E ele chega a frear, se ele estiver ali abaixo dos 50 quilômetros, ele chega a frear totalmente o carro, e evitar por completo esse tipo de choque. Então, esse é um dos dispositivos aí presentes no Taos. Além disso, ele tem também o sensor de ponto cego, que tem ali no retrovisor, essa coisa toda que já é bem comum em vários outros carros aí, inclusive de outros segmentos. Esse é um outro ponto. Esse carro, ele é vendido aí sempre com a roda Aro 18. O que muda, realmente, de uma versão para a outra, é o desenho da roda, da versão mais barata, para a mais cara, por exemplo. Muda também ali o farol, o desenho do farol, o tamanho da central multimídia, e é, basicamente, essa diferença aí de um para outro. Então, está aqui, esse é o Taos. O carro chega custando aí R$ 155 mil. Botou 1.4 turbo, de 150 cavalos de potência. Então, está aí. Essa é uma opção. Se você estava em busca de um SUV, está aqui chegando mais um no mercado brasileiro. E o que está ali ao lado dele, é o velho conhecido Tiguan Allspace. Esse carro aqui é um carro de sete lugares, tem um motor bem maior. O carro aí, realmente, muito interessante. Olha aqui o desenho do carro. Então, se você gosta, meu amigo, de SUV, a Volkswagen hoje, realmente, tem se destacado bastante, porque tem aqui, tem desde o modelo de sete lugares, tem o Taos, que acaba de chegar ao Brasil, inclusive, os colegas da Bremen, Volkswagen Bremen, aí no Recife, já me informaram que receberam o carro para test drive. você tem aqui o T-Cross Highline e tem aqui o Nivus. Agora, cabe a você saber aí o que melhor se encaixa no seu orçamento, no seu bolso e, claro, na sua garagem. Valeu! Eu sou o jornalista Silvio Menezes, do canal Carro Arretado, falando hoje, diretamente de São Paulo. Valeu! Tchau! Tchau!